Então, eu representava toda aquela euforia de um país, porque nós fomos a 28 países. E jamaicano é meio cearense, sabe? Aonde você vai, você encontra um cearense e um jamaicano. E eles começaram a dizer o seguinte, professor, agora nós podemos botar a bandeira da Jamaica na nossa mesa, principalmente no Canadá, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Tem muitos, né? Eles dizem assim, agora a gente bota a nossa bandeira ali e olha pra eles assim, estamos na Copa do Mundo. Estamos juntos. Então, eu representava tudo isso. Eu representava a discriminação que eles passavam, discriminação racial, né? Por muito tempo. E que eu tive que brigar muito em aeroportos por causa deles, né? E eu até um dia, numa entrevista, eu disse e depois o mundo caiu em cima de mim. Porque eu disse assim, não tem racismo no Brasil. E hoje eu contextualizo. Eu disse assim, eu nunca senti racismo, né? Porque a minha convivência sempre foi aonde? Eu morei no pé do morro. Depois no futebol. Os meus maiores amigos, de todas as cores, todas as... Então, eu não sentia isso. E quando eu cheguei na Jamaica, aí eu percebi o que é, o que é nojento, o que é... De explosão, né? Nossa Senhora, é terrível, cara. Em alguns lugares da Europa, quando a gente andava... Então, quando o hino, o primeiro jogo contra a Croácia, que tocou o hino, eu lembrei de assim, a gente tá tendo voz pra falar disso aí. É. A gente tá mostrando que existe um país chamado Jamaica, que não é só Bob Marley. Mas tem pessoas inteligentes, pessoas doutores lá, fantásticas. Então, e isso pra mim foi muito representativo. Muito, muito, muito. E saber a força... Agora eu nem sei se eu falo negro, se eu falo preto. Aqui no Brasil tem isso, eu fico numa dificuldade. Preto. A força interna que eles têm. É um negócio doido. É. O jamaicano, o que eles chamam de strength within. A força interna, né? É fantástico. Então, aquilo me emocionou muito. O primeiro jogo da Copa foi o mais emocionante pra mim, porque eu disse, a gente tá trazendo uma oportunidade, né? Quando acabou a Copa, o ministro das Finanças e o primeiro ministro vieram e disseram assim, você sabe, até agora, quanto nós contabilizamos em mídia pro país? Eu disse, não, eu não faço a mínima ideia. Eu disse, 800 milhões de dólares. É isso. 800 milhões de dólares foi o que nós trouxemos de mídia pro nosso país por estar na Copa do Mundo. Isso é sensacional. O que teve de gente que descobriu na Copa do Mundo que Jamaica não ficava na África? Exatamente. Porra, é uma enormidade. Muita gente, muita gente falava isso. Ah, aquele país africano, africano, cara. E no Caribe, uma ilha maravilhosa, pô. É. Agora, falando sobre isso... E no Caribe, uma ilha maravilhosa, pô.